Flambo, aguenta aí amigo, eu vou achar alguém pra te salvar Neb Neb? Bam Bam, onde você foi? A gente tava procurando por você Esquece isso tá? Olha, você tem que ajudar o Flambo Ele tá muito machucado Não adianta Bam Bam, ele já se foi Perdido? Como pode ser? Não, não, não! Você tá pronto pra poder dizer adeus pro Flambo? Eu, eu acho Eu acho que sim Caramba, era eu que devia tá ali Não ele Cara, não faça isso Bam Bam, não foi culpa sua O que você sabe, hein? Isso é tudo culpa minha Naquela época, Sirin Dion me prendeu em uma prisão muito escura e assustadora Vamos Sirin Dion, isso não é legal cara, eu quero voltar pro jardim de Bam Bam Deixa eu sair, vai por favor E então, Flambo arriscou a vida pra me salvar Oh, onde ele poderia estar, hein? Isso foi fácil Agora vamos ver Aí Bam Bam, encontrei você Segura firme Tô tirando você desse lugar horrível E aí, pronto pra fugir, garoto? Flambo! Você voltou, mas... Como é que você... Shhh, shh, shh Sem tempo pras sorinhas, cara Eu preciso te ativar agora Hã? Uou Eu me sinto ótimo Tipo, super forte Oh, aquele idiota Jumbo tem coragem Obrigado, Flambo Sabia que eu podia contar contigo Sem tempo pra isso, cara Vamos agora, vamos Cara, os monstros aliens estão chegando Vamos nessa Parem aí, otários Não vão a lugar nenhum Não! Ai não, Flambo Eu não queria fazer isso Meu Deus, acorda, amigo Acorda, por favor Cara, você não queria esmagar ele Foi totalmente um acidente Confia em mim Tudo bem agora? Acabou o choro Temos que sair daqui Tipo, pra ontem Antes que o Sirindion apareça E transforme a gente Em projeto científico Ok Ora, ora O que é isso? Tentativa de fuga De tripulação novata? Eu nem liberei Meu ataque final Desenterre o corpo De Flambo pra mim Tenho que preparar Algo especial com isso Certo, chefe Meu precioso Flambo Em breve você vai ser um verdadeiro monstro Prepare-se pra uma atualização Nossa Estamos sendo caçados Não se preocupa com isso Tenho um contato que pode nos tirar dessa bagunça Um bar? Parece meio arriscado Tem muita gente Hey O lugar mais perigoso É o mais seguro Não é mesmo? Senha Vamos lá, xerife Não diga que você esqueceu Do seu velho amigo Juster Nem a pau, juvenal Entra aí, vai Bem-vindo ao melhor bar de Sirigion O Sirigion Bar Ahm Oi? Oh, 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 novato Não dizemos oi em bares Dizemos absolutamente nada Fica de boa, tá? Ok Então O que é que traz vocês aqui? Então A gente meio que tem que desaparecer de Sirigion Você conhece alguma passagem secreta ou algo assim? Ah Negócio sombrio, hein? Você sabe que eu não resisto a uma boa agitação Tenho que admitir Eu sou bom com coisas ilegais E aí, meu barman Meu camarada Você conhece algum beco pra fora de Sirigion? Dinheiro primeiro Oh Rude Mas eu gosto disso Aqui está, bonitão Uh Chique Você conseguiu um acordo com o xerife Ei, irmãos Peguem essas pessoas Cara, que diabos Tínhamos um acordo Eu sabia que a gente não devia ter vindo pra um bar Escuta aí, rapaziada Ficar em Sirigion Significa apenas ser pisado pra sempre Você sempre está perdendo aqui em Sirigion Oh, Neb Neb Vai devagar, irmão Venham com a gente pro Jardim de Bambam É o lugar onde ninguém te pressiona E você pode seguir os seus próprios sonhos Ei Isso parece realmente muito bom Talvez eu deva cantar uma música dos sonhos pra você Aham Eu tenho um sonho Cara, só para Ah Ok Vou deixar você ir, mas com uma condição Oh, oh Sirigion está aqui Por ali Vamos segurá-lo Você sai daqui Eu sabia que eu podia confiar no bartender Valeu, cara Bem, bem, seu pirralho Aparece Você não conhece seu velho amigo? Flambo Vai sonhando Ainda não encontro esses otários Malvado Flambo Hora de farejá-los Vamos, vamos Quase lá Espera aí Como eles estão pulando a lacuna tão facilmente? Oh, meu Deus Flambo O que fizeram com você? Ah Bem, bem Vamos lá Apura Ok Respira Eu consigo Ia Ah Eu sinto uma vibe de verão chegando, hein Nossa, eu tenho certeza que essas férias de verão vão ser muito divertidas, né garotão? Ah, eu não sei Ah, isso Isso Ah, aqui estamos Agora vamos lá, porque o papai tá pronto pra um banho de mar Ah, por que eu passo por tudo isso? Ah, porque sou pobre Ou melhor, eu me casei com um marido pobre. Eu queria ter um mais rico. Você tá bem, baby girl? Oi, bonitão. Eu tô. Só preciso de um pouco de vitamina B, sabe? Um boy vitaminado. Bem, eu posso te ajudar com isso. Esposa, vamos lá. Estamos prontos pra pegar um vôleizinho. É, parece que esse não é o momento certo. Mas... Tomem isso, meu amor. E eu te vejo mais tarde. Ah! Esse é meu garoto. Vida longa ao rei! É, isso foi bem rude. Ei, cara! Tá tentando mexer com a gente? Ei! Ah, meu príncipe encantado. Mashmallow, querida? Ah, claro. Ha! Ei! Pegadinha do catnap. Dessa vez é seu. Agora vamos dançar a noite toda. Tô congelando. Hã? Esposa, cadê você? Cadnip! Cadnip! Meu Deus! Eu espero que ela não tenha se metido em nenhum problema. Catnip, cadê você? Finalmente achei minha gatinha. Papai tá aqui. E... Hum, me deixe ir, querido. Eu já preciso ir. Como assim, Catnip? Você acabou de chegar pro nosso gostoso piquenique. Catnip, espera, querido. Me escuta. Não é o que você tá pensando. Não acredito que você é uma esposa tão terrível. Uma mãe horrível. Fica longe de mim, do Júnior. Não. Bolino, me ajuda agora a recuperar meu filho. Ah, vamos lá. Não fica com raiva. Eu posso te dar muitos outros gatinhos. Ou talvez búfalos. Mas esse é meu precioso bebê. O que eu mesma criei. Não dá pra substituir. Eu quero ele de volta. Catnip, me devolve meu filho. Que droga. Vou mostrar do que uma mãe é capaz. Não, 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 não. Ai, seu gato malvado. Calma, querida. Eu estou com você. Uou, uou, uou. Finalmente saímos dessa bagunça. Hã? Júnior, meu bebê. Bem, não tão rápido. Oh, querido. Que gato malvado. Você tem que puni-lo. Gato vira-lata. Como ousa machucar meu neném? Eu te matarei. Eu não vou recuar. Eu não vou recuar. Aí está você, bebê. Ai, graças a Deus, o diamante ainda está aqui. Tenho que manter minha propriedade segura. Peraí, então esse é o bebê que você estava procurando? Ah, deixa eu ver se eu entendi. Você só está me usando para pegar o diamante. Bem, não só snob, mas também sorrateira. Tudo bem. Fica com seu diamante e viva sozinha. Ai. Não! Ei, alguém aí! Ajuda! Sirenian, como ousa sentar no meu trono real? Não é pra você, criatura de classe baixa. Quem é Sirenian? A partir desse momento, sou o Rei Siren, governante do Jardim de Bambam. Você, sabe por quê? A rainha visitou o clube de comédia? Ela queria um bobo da corte. Ai, irmão. Que piada horrível, cara. Livre-se desse bobo da corte pra mim. Sim, senhor. Ah! 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 Ops! Sem piadas do tio do pavê. Que traidor! Eu deveria ter matado você quando roubou meu cetro. Ei! Isso não foi o que aconteceu. Deixe-me contar a história real. Ah! Você se lembra de quando você era chefona dizendo a todo mundo o que fazer? Ah! É isso! Eu tô cansado. Quando foi que foi permitido que uma pessoa fosse o chefe de todos aqui? O Jardim de Bambam é sobre brincar juntos, não sobre comandar! Mas alguém por aqui tem algo que quer dizer? Não, não. Tá tudo ótimo. Ai, Jester. Estou meio entediada agora. Tem alguma piada? Ahm... Sim. É... Ahm... Qual a bebida favorita da rainha? Qual é? É... Chá real! Ah... Oh! Oh, isso é ruim! Olha, eu não falei pra você não ficar rindo demais. Por que você não ouviu? Uh! Finalmente! A cirurgia foi um sucesso! Ei! Não toca nisso! Ei! Ei! Me devolve isso! Não é seu! Peguei! O cetro brilhante é meu! Então perdi meu cetro esta manhã. Espera um minuto! Ceregian! Seu! Eu... O que eu? Não! Eu nunca pegaria seu cetro! Nunquinha! Traidor! Saia daqui! A Rainha Bouncilia é uma bruxa! Eu tenho que ensinar uma lição pra ela um dia. Quem é aquele? Ei! Aonde estão indo? Aliens? Então são os locais... Hum... Aham! Bom momento! Saudações, cidadãos de Ciri Gion! Sou do alto escalão do Jardim de Bambam! E eu tenho uma mensagem! Os invasores de cima podem atacar vocês sempre que quiserem! Ok! Mostra o que você tem! Mirem no centro, soldados! Tá tentando me matar ou o quê? Chega! Vocês soldados estúpidos não conseguem manejar simples armas! Eu acho que é hora do meu último movimento! Minha vez de subir de nível! Limpem esse lugar direito, idiotas! Por que sempre temos que fazer isso? Fala baixo! Ou alguém vai ter que limpar as suas cinzas! O que tá rolando aqui? Seus dias de mandarem todos ao seu redor acabaram! Desiça do trono ou prepare-se para lutar! Vocês! Lidem com esses traidores por mim! Certo, pessoal! Hora do duelo! Ah, é! É! Ei, mano! Onde você malha? Meu ex morreu! Me avisa se estiver livre! Ando de inúteis! Por que eu sempre tenho que fazer tudo? Vai para o inferno! Isso é tudo que tem? Tomem isso! Ei! Isso é o que você merece! Seus dias de terror acabaram! Adeus, rainha Bouncey Bouncey! Obrigado, amigo! Hoje não teria acontecido sem todo o seu trabalho duro! Sertada do... Você... Você arrumou pra mim! Que dia lindo! Olha só, garotinha! Isso é pra você! Ah, você é tão fofo! Bom dia, Dog Day! Ei, bom dia! Você sabe que eu sou o mais rápido! Não subestime a velocidade de um urso! Piggy, seu café da manhã parece saudável! Mas o quê? Ah! Ah! Piggy, tá tudo bem! Isso parece meio esquisitão! Shh! Que até para de falar! Seu hálito é horrível! Como é que é? Shuf! Ah! Oh! Ah! Meu hálito geralmente é fresco como margaridas! Isso é muito esquisito! Ah! 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 Se você chegar mais perto, a gente já era! Ah! Desculpa aí, mas não posso ajudar! Mas é um desastre de outro nível! Mas... Eu também não gosto disso, não! De verdade! Isso é um saco! Mas somos amigos! Protegemos uns aos outros! Vamos resolver isso juntos! Tente mastigar chiclete de hortelã! Isso pode ajudar! Muito obrigado! Cuidado! Vai explodir! Ah! Que cheiro horrível! Pessoal, por favor, não me abandonem! Kednab, relaxa! Eu vou ficar com você! Vamos ao laboratório, eu tive uma ideia! Valeu, Crafty Corn! Você é um salvador do meu hálito! Posso ajudar com alguma coisa? Aham! Só fica aí quietinho e não se estressa! Eu tô tentando ajudar por aqui! Ah! Então, o que faço agora? Vou jogar um pouco de corante verde pra um arama fresco! Deixa eu ver! E pronto! Aqui! Pega isso! Vai resolver! Sério! Valeu, Crafty Corn! Eu não te devo um arama! Não tá muito bem, não! Esse remédio não caiu bem! Olha o meu corpo! Tá horrível! Não se preocupe! É só um efeito colateral! Seu corpo precisa se desintoxicar antes que ele possa se recuperar em um novo aroma! Ah! Entendeu! Catnap! Catnap! Qual o problema? Acorda, amigo! Yuppie! Última a chegar, mulher do padre! Parem! Parem! Crafty Corn! Tá doido, né? Que negócio é esse? É o Catnap! Ele tá muito mal e vocês têm que ajudar ele! Eu sei que o cheiro dele não é bom, mas lembre-se! Ele não nos deixou sozinhos quando cheiramos mal! Numa época distante, éramos apenas uma coleção de brinquedos velhos e mofados, espalhando um mau cheiro por onde passávamos! Ai, que cheiro horrível é esse? Que tal examinar você mesmo antes de criticar os outros, hein? Você não cheira rosa não, viu? Hum, delicioso! Eca! Vocês andam fedendo juntos, é? Vocês estão planejando uma guerra química ou o quê? É? Eu tenho toda uma estratégia pro Apocalipse do Espírito! Você é o último ingrediente que falta! Ei, eu não fedo assim, não! Ah, fede sim! Fedo não! Fede sim! Que que é isso? Tão cheiroso? É o cheiro do Catnap! Ai, galera! Tá me seguindo como cachorrinho perdido por quê, hein? Catnap, você é um herói pros nossos narizes! Queremos cheirar tão bem quanto você! Mas querem cheirar que nem eu? Ok, eu ajudo vocês, né? Depois disso, Catnap não hesitou em extrair todas as suas belas cores! E então ele imprindiu diferentes tipos de fragrância em cada um de nós! E no final, ficamos todos com um cheirinho muito bom! Catnap é incrível! Muito obrigada! Ah, bichinhos sorridentes! O cheiro de vocês é o meu prazer! Catnap nos deu aquele cheiro incrível e agora estamos largando ele só porque ele cheira mal! Somos amigos terríveis! Crafty Corn, como podemos ajudar o Catnap a sair dessa? Tá bom! Talvez a gente tenha que devolver o cheiro e a cor de Catnap! Só assim ele poderá voltar à vida! Não, essa é uma má ideia! Se eu fizer isso, vou perder meu cheiro! Eu não quero isso não! É o mínimo que podemos fazer como amigos de Catnap, considerando que nossos cheiros originais vieram dele! Quem disse que ele tinha que dar o cheiro dele? Eu não quero falar de caridade aqui não, hein? Vou embora, hein? Bubba Pant, me ajude a lidar com esse cara ingrato! Boa, pessoal! Agora vamos todos ajudar Catnap! Essa máquina mudará as cores e os cheiros! Vocês vão primeiro e eu vou depois! Andando, franguinho! Me solta! Sem gritos! Estão todos aqui? Para! E a Crafty Corn? O que que tá rolando? Você é que boou esse plano todo! Por que que não vem com a gente? Surpresa! Vocês não vão acreditar nisso! Eu enganei todos vocês para o meu plano maligno! Eu sempre achei que os criadores do Pop Playtime eram injustos! Porque todos os bichos sorridentes tinham cores chamativas! E eu tava presa nesse branco chato! Então eu tive uma ideia genial! Esperei até que Catnap estivesse carregando a fumaça vermelha! E então eu secretamente soltei um pouco do meu fedor nas saídas de ar! Bem como eu planejei, todos os bichos sorridentes o abandonaram por causa daquele cheiro nojento! Então eu aproveitei minha chance e usei silenciosamente o aspirador para sugar todas as suas cores! Depois disso foi fácil! Agora tudo o que preciso fazer é sugar suas cores e terei todo o arco-íris! Me tornarei o bichinho sorridente mais novo dessa pilha de lixo! Sou a filha de um unicórnio! Por que faria isso com a gente e o Catnap? Ah, qual é? Como se vocês fossem anjinhos! Não se preocupem! Todos vocês me ajudarão com minha coleção de cores em breve! Parada! Catnap? Não sabia que você era tão maldosa! Vou acabar com você! Ai, nossa! Que cheiro ruim! Aê! Boa, Catnap! Você é o nosso verdadeiro herói! Eu acho que entendi por que você tá nessa confusão! Então vou te ajudar a voltar ao seu estado normal, com certeza! Ah, vocês são tão gentis! Opa! Foi mal! Vocês estão de boa? Estamos... ok! Ei, ei, ei! Relaxa, cara! Isso não é legal! Por que você continua me perseguindo? Ah, é sério, Catnap! Sai daqui! O que eu tenho que fazer pra você parar de me assustar assim? Mas o quê? Onde é que eu tô? Por que eu tô preso aqui? Eu tô bem assustado! Ah, ah! Ai, meu Deus! Boba Fent! Chicken! Hop Scott! Vocês também estão presos! Ei, Catnap! Por que você pegou esses caras? O que a gente fez pra você? Não se faça de inocente! Você vai mesmo me perguntar isso? É tudo por sua causa! Você não se lembra do que aconteceu? Vamos voltar pra aquele dia! Quando vocês estavam se divertindo, aproveitando e jogando bola! Aí eu apareci! Ei! Posso me juntar a vocês, pessoal? Ah, peraí! Eu só quero brincar! Vocês não tem que ficar assustados e tudo mais! Esse gato rocha é bem feio, né? A gente tem que descobrir como expulsar ele! Ou a gente podia deixar ele jogar e acabar com ele! É uma boa ideia! Ô, amigão! Você quer jogar uma bola com a gente? A gente tá reservando o último lugar pra você, viu? Ah, é sério mesmo, pessoal! Isso é incrível! Toma essa, gato feioso! Que isso, ô mostrengo! Ah, é boa, mano! Tenho que admitir, mano! Seus arremessos são incríveis! Pessoal, por que estão me tratando assim? Vamos arrepender! Eu não acho que você é assim, Catnap! Você não machucaria ninguém, né? Eles ainda não viram seu lado especial! Vamos ser amigos! Sério? Nunca tive amigo antes! Seremos melhores amigos pra sempre! De agora em diante, o Catnap é meu melhor amigo! E qualquer um que desrespeitá-lo estará me desrespeitando! Ah, tá maluco? Por que a gente seria amigo com um cara tão feioso como ele? Exatamente! É tão injusto! Tá bom, tudo bem! Só dessa vez! Tô nem aí! Eu vou errar aí fora! Ah, se lembrar nossa amizade recém-descoberta, vamos jogar um jogo! Eu prometo que esse jogo vai ser um estouro! E vai aproximar todos nós! Ok, então vocês se escondem bem! Eu vou procurar vocês em breve! Que comece a contagem, hein? Um, dois, três, quatro, cinco... Ou poderíamos nos unir contra ele! Não vamos deixar que ele ganhe! Sim, ótima ideia! Vamos ensinar uma lição a ele! Vamos ver se ele consegue nos encontrar aqui! Esse esconderijo é incrível! Tenho que me esconder nesse quarto! Hum, deve estar longe o bastante, né? Ninguém vai nos encontrar aqui! Não! Ei, alguém! Me deixa sair! Por que eu tô preso aqui? Ah, Crafty! Vicky! Chicky! Onde é que vocês estão? Já se passaram horas, ainda não há sinal deles! O Catnap é o cérebro por trás do sequestro de todos! Executou essa artimanha! Eu sabia que assim que se envolvessem com ele as coisas iam ficar ruins! Eu não fiz nada! Vamos nos separar e procurar de novo! Devem estar por aqui em algum lugar! Ah, o Doc Day continua defendendo ele! Vem que tá aí! Ai, um beco sem saída! Pra onde é que esse negócio foi? Tenta aí! Ah, o que tá acontecendo com você? Não, não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Ah! Naquele momento, senti que algo estava errado. Então segui você, Doc Day! Mal sabia eu que você estava tramando algo com sua equipe! Que cheiro incrível! Tô quase completando a coleção inteira de fragrâncias! Com esses aromas, ninguém pode resistir ao meu charme! Doc Day, espero que veja! É hora de encarar os fatos e resolver tudo pra salvar sua própria pele! Eu não fiz nada de errado! Quando você estava sozinho, eu te protegi! Tá me culpando por quê, cara? Olha o que você fez, cara! Seus amigos estão em apuros por sua causa! Foram colocados naqueles aquários ali! Eu realmente fiz isso? Não pode ser! Não! Eu não me lembro de nada! Eu sou inocente! É sério! Eu sou inocente! Doc Day, você tá bem? Tá bem! O que tá acontecendo com você? Acha que entendeu o que está acontecendo? Tem ideia de como foi difícil executar esse plano? Não pode tragar o meu plano! Sai de cima de mim! Vai pro inferno! Toma essa! Vai sonhando! Salva isso! Não tão rápido! Ok! Se você não está se sentindo bem, posso te ajudar! Eu encontro uma forma de salvar a todos! Mas agora eu tenho que dormir! Cara, espera! Ah, gay! Cara, onde é que você está? Você não pode escapar de mim! Onde é que ele se escondeu? Tô bem aqui! Fim da linha, meu chapa! Amigo, sai dessa! Não enlouquece! Ah, sério? Eu meio que gosto de ser um pouco selvagem! Vai fazer o que a respeito? Ah, gay! Ah, Deus! Catnap! Espere só! Eu vou me vingar! O que diabos está acontecendo? Hein? Gente! Crap, por que você está fazendo isso? Deixe-os ir! Haha! De jeito nenhum! É uma ordem! Ordem? Mas de quem? Você sabe do que está falando? Uma ordem do meu chefe, Drew? Ah! Boa! Agora vá pegar os bichos sorridentes e o Catnap pra mim! Claro! O que está acontecendo, Crafty? Por que você está fazendo isso com seus amigos? Oh, meu Deus! Por que nosso filho ficou tão mal? Querida, estamos juntos há tanto tempo! Como você se sente sobre nós termos um bebê? Juntos? Oh, amor! Você está me fazendo coragem! Nosso bebê seria super fofa! Eu sei, né? Olha a nossa pequena! Tão preciosa! Sabe de uma coisa? Que tal começarmos nossa própria pequena família? Ah! Eu estive esperando desde sempre que você pergunte isso! Uau! Aqui está! A máquina de fazer bebês! Oh, meu Deus! Estou um pouco nervosa! Não se preocupe, querida! Estamos praticando! Basta seguir o meu exemplo, tudo bem? Nossa, o bebê é tão fofo! Ela se parece com você! Então, qual vai ser o nome? O que acha de Crafty? Eu amo Crafty! Ah, isso está prestes a ficar interessante! Olá, Catnap! Conheça a nossa pequena Crafty! Nossa, olha! Você ganhou uma nova amiga! Crafty, por que você fez isso? Haha! Oh, Crafty! Você é tão... Oh! Mais! Tchau, 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 tchau! Ahahahah! Ahahahah! Ahhh! Este deve ter sido mais um dos truques de Crafty! Não vou deixar isso de lado dessa vez! Olha como nossa filha está animada! Definitivamente uma animada! Ah, Catnap, o que está acontecendo? Eu preciso falar sobre a Crafty! Ela tentou matar os bichos sorridentes! Ah, as crianças podem ser tão travessas? Isso não é travessura! Isso é violência! Você precisa ensiná-la melhor ou eu vou matá-la! Coitadinha, ninguém te entende como nós! Tudo bem, querida, faça o que quiser! Que diabos! É isso! Bom trabalho, Crafty! Espere, quem é esse? É o Bulbulino entrando em cena? Eu sou o cérebro por trás de todas as travessuras de Crafty! Vocês estão gostando? O quê? Por que você fez isso com ela? Ela é apenas uma criança! Ah, por que não? Pule é o meu nome, lembra? Eu tenho que tirar o máximo proveito disso! Agora, Crafty! Use sua caneta para acabar com Catnap rápido! Oh! Claro! Espere! Caneta é para desenhar, não para matar, bebê! Vamos, Crafty! Você é uma boa garota! Sai! Não, 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 Crafty! Fique longe! Oh, meu! Isso é culpa minha! Tome isso! Crafty! Crafty! Eu ordeno que você... Pegue! Ele... Não! Oh, Deus! O que você fez? Por que nossa filha faria algo assim? Querida, por favor, volte para nós! Mamãe sempre estará aqui para você! Tenha cuidado! Querida, acorde! Finalmente, os desejos de meu pai estão prestes a se tornar realidade! Crafty, quanto aos pequenos sorridentes, deixo-os para você lidar! Olha como nossa filha está animada! Definitivamente uma animada! Mamãe? Papai? Uau, que chique! A última vez foi sua mãe e agora seu pai? Como colocou no cartápio, Piggy? Precisou de um trabalho de equipe! Neto que tem! É, eu acabei de atraí-lo da fazenda até o açougue! E Piggy fez todo o trabalho de matar! Mas você cozinhou! É! Crafty! Tem como? E mais devagar? Ok! Catnap deve estar morrendo de fome! Ok! O que tem nas notícias hoje? Oh, meu Deus! Um cachorro está perdido! Cara, o que está rolando? Amigo! Hum, suave tremendo! Peraí, ele tem raiva? Eu não acho! Ele só enlouqueceu, só isso! Junk! Que foi, que foi, que foi, que foi, que foi, que foi! Você está bem? Ah, sim, é que eu vi uma coisa triste sobre um cachorro quente! Ou, foi mal! Cachorro perdido! Mas por que você surtou? É porque eu fui um cachorro de rua! Você é um cachorro de rua? Uau! Você deve ter um monte de doenças! Conta mais! Então, naquela época eu fiquei preso por causa de alguns experimentos malignos! Então um dia um homem e uma mulher apareceram! Eles abriram o portão e me resgataram! E desde então, eu os chamei de papai e mamãe! Depois disso, eles me tiraram daquele lugar horrível! E me colocaram num playground maravilhoso! Eu pensei que eu tinha uma família! Mas eles me deixaram lá e nunca mais voltaram! Ai, pobre cachorrinho! É, não fica triste! Somos uma família! Não vou te matar no jantar! Valeu, Pig! Para de chorar! Vamos achar seus pais pra você! Achar os pais do... Joguei! Não! É perigoso! Não se preocupa! Tem um herói aqui! Dois heróis! Mas... Eu... Tô com medo! Querido! Preciso descobrir por que seus pais te abandonaram! É! Vamos! Essa... Cara! Essa floresta é assustadora! E você tava falando pra caramba! E aqui estamos! Pop Playtime Factory! Um lugar maravilhoso pros pais abandonarem os filhos! Uma janela? Pessoal, olha só! Eu achei um jeito de entrar de fininho! Só que vou precisar de trabalho de equipe! Hoppy! Hoppy! Piggy! Bobó! Skipping! Crafty! Uá! Subindo! Uá! 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 Vou não aguentar mais! Uá! Uá! Vamos lá! Vamos lá! Uá! 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 Esse lugar é bem grande! Não! 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 Tem tanto lugar aqui! Por onde é que eu começo? Vamos tentar! Mamãe? Papai? Ah! Meu Deus! O que diabos são essas criaturas assustadoras? O que eles estão fazendo nessa fábrica? É assustador! Aaaaaaah! Hã? Galera? Hã? Deixa a gente ir! Por que você tá trancando crianças? Você vai nos matar? Não! Eu não quero morrer assim! Ah, cara! Como eu salvo eles agora? Hã? Hã? Mamãe? Papai? Hã? Olha só! Não se preocupem, crianças! Só estou atrás do Dog Day! Quando ele aparecer, vou levá-lo para ver os pais deixar vocês irem! Esses traidores! Eles estão escondendo você de mim! Te sequestraram! E tiraram o Dog Day da minha fábrica! Eles merecem isso! E você estará reunida eles em breve, Dog Day! Tô! 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 Não! Não vou embora! Você é minha família! Eu não vou perder outra família! Olha só! Que história comovente! Olha só! Agora vamos explodir esse lugar! Ai, cara! Vamos virar churrasco! Alguém ajuda! Estou chegando! O quê? Como você chegou aqui? Achei que a gente estava frito! Você percebeu que ele ficava dizendo Olha só o tempo todo! Ele deve ser um idiota! Mas o Catnap calou ele! Que bom que vocês estão bem! O que está acontecendo aqui? Opa! Opa! Essa eu sei! Essa eu sei! Corpo todo preto, marcas de falhas perigosas, são sintomas clássicos de uma doença específica! Ah, cara! Não me diga! Pois é! Ele está corrompido! Deixa eu sair! Deixa eu sair! Porra! Ah! Pois é! Ele está corrompido! Corre! Peraí! Por que eu não consigo abrir? Aqui eu não tenho nenhuma mão! Ufa! Todo dia é um dia de cão! Você acha que é mais fácil ser frango, é... Gah! Ei, por que de repente tá acontecendo esses eventos corrompidos aqui em Pop e Playtime? Isso é meio assustador! Pra ser sincero, a gente não tem certeza! Bom, vamos contar pro Crafty Corn! Vai que juntos a gente consegue resolver isso aí! Bom, tudo começou no dia que a gente queria fazer uma festa surpresa de aniversário pra você e pro Catnap! Uou! Tá tudo certo! Catnap e até o Crafty Corn ficaram felizes com esses bolos e presentes! Peraí! Por que que você tá preparando presentes pro Crafty Corn? Vocês sempre esquecem! É o aniversário do Crafty Corn também! Peraí! Corram! Eles estão aqui! Surpresa! Uau! Corre! E essa é a história! Eu não acredito que vocês esqueceram meu aniversário! Ei! Vamos nos concentrar na questão principal aqui! Por que você está fazendo isso comigo? Kitchen! Quer dizer, chicken! Não! Ai, cara! Meu franguinho querido! Não fica triste! Ele fez isso por uma causa maior! Já chega! Você que empurrou ele! Eu pensei que fosse um bom amigo, mas acontece que você é apenas um babaca! Hein? Que desenho é esse que você está fazendo? Por que está desenhando o catnab tão estranho assim? Está tentando maldiçoar ele ou algo do tipo? Na verdade, eu não queria que ficasse assim! Deixa eu te contar a história toda! Caramba, esse cheiro é muito bom! De onde vem esse cheiro delicioso? Pronto! Uau! Você fez um bolo enorme para a Crafty Corn? Não! Esse bolo grande é para o Catnap! E o bolo da Crafty Corn está ali! Nossa! Mas por que o bolinho é tão pequeno? Porque a Crafty Corn é menor, então eu fiz um bolo pequeno! Além disso, o Catnap é o principal! Então... Achei justo! Catnap, seu gato sem vergonha! Como você se atreve a roubar os holofotes? E aguarda! Ei, Catnap, seu aniversário é amanhã, mas eu tenho um presente para você agora! Uau! Isso é tão gentil da sua parte! Mas por que me desenhou tão esquisito assim? Eu tô só sendo fiel, cara! Você não sabe que é exatamente assim que você se parece? Você sabe! Todo magro, com aqueles dentes afiados, com pelo verde desbotado! Se não fosse por mim, você não teria nenhuma festa de aniversário! É, valeu! Depois a gente se fala, eu tenho uma crise de autoestima pra cuidar agora! Sim, vai dar uma arrumadinha no rosto! Catnap, se você ainda estiver aqui, apenas desapareça! Espera, essa é a pintura que eu fiz pro Catnap? Mas onde ele tá? E foi aí que eu vi o Catnap injetando algo, corrompendo tudo no laboratório! Então eu fiz a única coisa que eu podia fazer! Eu fugi! Se você diz isso, deve haver um cara misterioso naquele laboratório que fez isso com o Catnap! Temos que voltar lá e descobrir! Ai não, eles estão aqui! Tantei, me ajuda! Alô? Alguém aqui? Tô entrando, hein? Olha só! Alguns arquivos de pesquisa sobre coisas corrompidas! O antídoto deve estar em algum lugar nessa bagunça! Ah, vamos lá, seu computador idiota! Calma, Dog Day! É isso que está procurando? Protótipo! Como sabia que eu estava atrás de um antídoto? Seu malandro! É tudo parte do meu grande plano! Tenho observado vocês há um tempo! E descobri sobre o drama de Catnap e Practicord. Então achei que essa era a minha chance de brilhar! Consegui fazer Catnap me acompanhar! Eu só queria parecer fofinho como era no passado! O que eu faço agora? Não se preocupe, Catnap! Tem um troque na manga! Sério? É! Ah! Alguma vez eu já vendi pra você? Tenha ele uma boa dose de poção corrompida! Algo que trabalhei incunsavelmente para criar! Protótipo? Por quê? A partir de então, Catnap se tornou o meu mundo mundial! E ele vai reunir todos vocês, transformando-os em meus escravos! Seu idiota conspirador! Não vai se safar dessa! Que barulho é esse? Meus bichinhos de estimação favoritos estão aqui! Peguem o dote para mim! Ai, não! O que eu faço agora? Ahá! Já sei! Peguei! Foi mal, Catnap! Mas eu tenho que sair agora! Ah! Droga! Por que vocês são tão burros? Quatro contra um e vocês ainda perdem! Tentando correr, hein? Vai sonhando! Droga! Galera corrompida, venham me ajudar! Para de falar besteira! Ah! Dog Day! Espere que virá! Vou fazê-lo pagar por isso! Ei! Tá acordado agora? O que é que tá rolando, Dog Day? Me deixa ir! Bem, eu só queria que você sentisse o que fez comigo! O quê? Eu não tava tentando machucar você! Você sabe o que você fez! Por que tenta me enganar? Eu vou acabar contigo pra você entender como eu me sinto quando você me tranca! Não! Não! Pare com isso! Pare com isso! Por favor! Ah! Você não tem ideia de como eu tô feliz, Catnap! Você é maluco, Dog Day! Que obra-prima! Você não deveria fazer isso! Quem se importa? Dog Day! Volta! Aqui! Aqui! Eu quero parar de usar fumaça vermelha! O que você tá dizendo? Tá falando sério? Sim! Eu tô falando sério! Dog Day! Relaxa! A gente tá tentando encontrar uma solução! Logo, logo! Você fica bem, tá? Sério? Ah! Então me dá um pouquinho de fumaça vermelha agora que eu quero me sentir normal de novo! É! Precisamos disso longe dele! Ou manter ele longe disso! O quê? Por quê? Me tira daqui! Catnap! Não quero mais usar fumaça! Só quero ser livre! Precisamos manter ele longe da fumaça vermelha até a gente achar uma cura! O quê? Não! Sem a fumaça vermelha acabou! Você consegue lidar com isso? Vamos te ajudar! Não! Você não entende! É tortura! Deixa-me sair! Vamos dar um espaço pra ele! Você não tem que fazer isso! Me deixa ficar em paz! Esses são meus últimos dias! Eu não consigo dormir de jeito nenhum! Se eu pudesse ter só um pouquinho! Acorda, Dog Day! Não tem fumaça vermelha aqui! Fique acordado! Eu tenho que ficar acordado! Não pensa! Sem fumaça vermelha! Fica saudável! Fica saudável! Eu consigo dormir! Não consigo! Ei! Você não pode me trancar! Eu quero sair! Quem você pensa que é? Me liberta! Não! Eu tô tão confuso! Eu só quero sair com todos vocês e aproveitar o sol! É solitário aqui! Devemos abrir a porta? É, talvez ele mudou! Vamos libertar ele! Sim! Me tira daqui! Tá! Peraí! Pare! Não caia nessa! A gente tem que estar determinado! Essa é a única maneira de ajudar ele! Você tá me deixando maluco! Se eu fugir daqui, você vai se arrepender! Eu vou fazer você sentir como é ficar preso aqui! É, Adela! Se melhor deixar ele em paz! Talvez isso acalme o cachorrinho! O que é que tá rolando aqui? Esse cheiro... Refrescante! Ei, amigo! Eu tô te fazendo um favor! Agora tem algo que você tem que fazer por mim! Matar seus amigos! Conte comigo! Devemos ir ver o que tá acontecendo lá fora! Espera só cinco minutinhos, tá? Não temos cinco minutos! Vamos, vamos, vamos! Catnap, leva a gente pro laboratório! Meu antídoto tá lá! Tudo bem, tudo bem! Eu cuido disso, Bubba! Não, 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 não! Pessoal, vamos entrar! Você não vem, Catnap? Eu vou ficar pra trás e tentar impedir o Dog Day! Ora, ora, quem tá tentando ser herói? Cê tá encrencado! Eu não consigo mais ouvir o Catnap! O Dog Day pegou ele! Ai, não! Temos que fazer algo para salvá-lo! Não se preocupem, gente! Tem um plano pra lidar com o Dog Day! Por sorte, eu já consegui terminar um antídoto! Agora é só injetar no Dog Day e tudo vai ficar bem! Isso é uma pistola de agulha? Vamos se separar e agir! Eu encontro o Dog Day! Vocês resgatam o Catnap! A câmera de segurança só pegou o Dog Day arrastando o Catnap pra Playhouse! Não sei em que quarto ele escondeu o Catnap! Eu tô ficando arrepiada! Ei, galera! Vejam isso! Essas marcas de algodão são novas! Catnap deve ter sido trazido! Ok! Hora de entrar lá! Ai, não! Catnap! Dog Day é mesmo louco! Ele fez algo ruim! Vamos tirar o Catnap primeiro! Ele precisa de ajuda agora! Vocês! Como descobriram? Não se preocupe! Cuidado! Galera, juntos! Atentem meus Undercates! Não atacem meus amigos! Laços tão estreitos entre vocês! Vou deixar todos descerem juntos! Aaaaaaah! Não! Dog Day! Não machuque eles de novo! Hã? Um fracasso como você não pode negociar comigo! Hã? 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 Aaaaaaah! Pessoal, desculpa o atraso! Tá todo mundo legal aí? Kikin, você apareceu! Segura firme, Catnap! O que eu fiz? Pau, pau, pum! Pau, pum! Ah, vamos lá! Oito derrotas seguidas? Talvez eu devesse usar minha cueca da sorte da próxima vez! Sua vez, Dog Day! Escolha uma carta! Tudo bem, mas eu com certeza vou ganhar dessa vez! Para mim já deu! Kikin, explodindo! Hahaha, desculpa, mas ganhei de novo! Uh, quero revanche! Como você pode competir com um campeão como eu? Eu sou um amuleto da sorte! Ops! Kikin! Por que essas cartas estão aqui? Hahaha! Aaaaaaah! Como você ousa trapacear assim? Eu vou te matar! Aaaaaaah! Ai! Ei, pessoal! É meia-noite! Querem fazer algo assustador com uma lenda urbana assustadora? É, não! Sim! Hoje estamos mergulhando em um dos rituais antigos! O Reflexo Sombrio! Primeiro pegue o espelho e deixe com seu reflexo por alguns segundos! Em seguida, respire no espelho para deixá-lo embaçado! Agora ela acenda uma vela e coloque ela em cima do espelho! E apague a vela! Então, quebrarei o espelho! E todos os eventos assustadores começarão! Vamos ter que correr! Lembrem-se! Durante a corrida, vocês não devem alterar a posição das peças de espelho quebradas! Cora! Bubba! Para onde foram os eventos assustadores que você mencionou? Sim, você está mentindo pra nós, certo? Aaaaaaah! Fiquem longe, seus morcegos assustadores! Por que eles estão nos atacando? O ritual já deu efeito? Talvez! Gente, estou com frio! Podemos entrar? Tudo bem! Bem, isso foi um desperdício de um espelho! Tudo bem, então! Vamos tentar um jogo diferente! Eu tenho este livro de... Esqueça seus livros, Bubba! Eles estão sempre cheios de coisas estúpidas! Que tal verdade ou consequência? Sim! Você conhece a regra! Vamos girar a garrafa! E quem quer que ela aponte tem que dizer uma verdade ou fazer uma consequência! Vamos lá! Pig! Verdade! Pig! Conte pra gente! Você tem assistido filmes de porco? O quê? Por que você está sendo tão rude? Ei! A maioria dos membros da sua família não são porcos! Só querendo saber se você já viu um filme sobre eles! Pig! Eu vou te matar pra jantar! Dog Day! Consequência! Tudo bem! Sua consequência é... Dar um beijo francês no catnap! O quê? Sério? Meu jogo! Minhas regras! Relaxe, Dog Day! É só um jogo! Vamos lá! Beijo, 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 beijo! Catnap, seu sorrateiro! Isso não é justo! Vamos lá, Kikin! Vamos continuar jogando! Para onde todos foram? Estou começando a pensar nesses gritos! Algo está errado! Quem está aí? Vamos lá! Catnap! Ligue a lanterna! Estou procurando por ela! Kikin Hoppy! Onde vocês estão? Oh! Oh, meu Deus! Deus! Quem está pregando peças em nós? Vem aqui! Catnap! É a sua vez! Parabéns! Você caiu na consequência! Hã? Ah, é você! Você mexe com meus amigos! Você está com problemas! Dog Day, olhe para seus olhos! Ele está possuído! Deixe-me lidar com isso! Oh, não! 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 Pare! Todos que se juntaram ao jogo de invocação morrerão! Oh, meu Deus! Olha o que ele fez! Kikin, acorde! Por favor! Eu estou com quem soube! Como é o meu Senhor? Não! Não! ходando para a mim! Ligue-voi! Então eu vou ver..